Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual, muito bem-vindos também ao CTI 12, comunidade de trocação de ideia, nosso vídeo respondendo comentários aqui do nosso canal, e eu peço para você chegar já se inscrevendo no canal, acionando o sininho da notificação, deixando aquele like maneiro e também deixar o comentário nesse vídeo é o mais importante de todos, que é o vídeo de resposta de comentários, então o comentário que você deixar aqui vai ser respondido num vídeo seguinte, com certeza, peço também para você ficar atento aos links aí, eu sempre boto uns links maneiros aí, dos itens que eu uso, eu boto links aí também dos, por que não aí, dos equipamentos que eu estou trazendo aqui para tocar guitarra, etc, inclusive tem um link, por exemplo, do Kalini Pyrusky, eu comprei com o Pix que está aqui, se você quiser o Pix está aqui, está aqui em cima também, mandar aí um donate para poder ajudar aqui o canal a largar o aço, eu fui juntando aí os Pix e a rapaziada aqui que está inscrita no canal, que assiste, foi mandando e comprei o Kalini Pyrusky, então, né, só daí você vê, então, quanto mais donate vocês forem mandando, mais eu vou investindo aqui nas paradas para trazer mais conteúdo de qualidade, mais parada maneira, então, e o link do Pyrusky, do Tank G, dos Fleer que estão na minha câmera e de outros itens vai estar aqui na descrição, dos que eu uso aqui para fazer esse conteúdo, está aqui na descrição, então, dá uma olhada nos links que sempre tem coisa muito interessante, agora sim, vamos para o CTI 12, vamos para o vídeo. Vamos começando a responder esses comentários aqui, pelo perfil aqui que se chama KSG1123456789, acho que é isso, no vídeo aqui que é o pedalboard no PC com o Neural Amp Model, é sem usar DAW, só com plugins VST. Parabéns, vídeo top, é possível configurar uma tecla para ligar e desligar cada plugin via teclado do PC? Cara, eu nunca nem tentei, nem pesquisei se dava para fazer isso, porque quando eu toco no PC eu não fico trocando timbre, mas eu vou talvez dar uma olhada, mas acho que o mais garantido disso é arranjar um controlador, um pedal controlador acho que é mais garantido, já vi gente falando de um plugin de celular, acho que é MIDI Commander, sei lá, que controla a MIDI o computador, mas eu sinceramente nunca instalei esse plugin aí, esse aplicativo no celular, não sei do que ele é capaz, não sei se funcionaria, mas eu vou testar em breve aí, eu não te garanto quando vai ser, mas em breve eu vou trazer talvez alguma solução para isso. O mais rápido que vai acontecer vai ser eu trazer um vídeo mostrando timbre do PC, desses que eu faço aí com o Tonocro assim, Neural Amp Model, Amplitube, enfim, ligados no amplificador, isso eu em breve vou trazer aí mais rápido, mas esse do possível controlador talvez demore um pouco, mas se a galera mandar pix aí, em cima está a chave, um valor que dê para comprar um controlador, nem que seja um M-Vive chocolate, aí talvez isso aí acelere o processo. Obrigado aí ao KSG112346789, vamos para o próximo aí, ó, ele está um mês inscrito, maravilha. Elika Mayara, 294, bacana, e mais uma menina aqui, tinha tido uma outra que falou da telecast, essa está falando do site do Tony Hunt aqui, agradecendo, muito obrigado, eu que te agradeço, apareça mais aí, geralmente aqui 99.4% é o homem que está aqui no canal, então é bacana ver a mulherada tocando guitarra, a rapaziada também tocando guitarra. É isso aí, tamo junto, abraço. Leo da Gaita Brasil 8583, agradecendo também aí pelo divulgar esse site, né, porque ele era pouco conhecido da galera, agora está ficando mais conhecido. Maravilhoso, muito IR, muito model, você que baixar aí o Tonocro assim pelo vídeo que eu fiz, Tony Hunt é o site onde você vai encontrar models de AMP com timbre absurdo, que é model, não é a tecnologia que tinha no Camp Capture, que o nego chama de fotografia, isso é model, você mexe em ganho, você mexe em grave médio-agudo, você mexe em presence se você botar no Tonocro. Aqui tem ajuste, não é uma fotografia de uma regulagem, dá pra ajustar. Então, Tony Hunt é fonte de muito timbre bom. Agora, próximo comentário aqui do Juliano Ferrati, meu amigaço, falando aqui sobre o vídeo. Você conhece esses upgrades pra guitarra? Que assim, tem upgrades que eu conheço e que eu recomendo, que muita gente não sabe. Por exemplo, tem um locknut de titânio na minha guitarra custom ali, eu compro parafusos de inox pra botar na ponte da Floyd Rose pra não espanar a cavidade onde você coloca a chave e no locknut também você pode trocar aqueles parafusos por parafusos de inox. Tem muito upgrade maneiro, aqueles parafusinhos da ponte, dos cédulos da ponte de Stratocaster, aquilo ali vende de inox, o parafuso de regular oitava dos cédulos também da Stratocaster também vende de inox, vende cédulos de inox, tudo isso também tem versão de titânio e é, como ele disse aqui, titânio e aço inox é eterno. É isso, cara. O locknut daquela guitarra ali não vai se acabar nunca mais, ele é eterno. É isso aí, valeu Juliano, recomendo que você veja esse vídeo aí se você quiser fazer um upgrade na tua guitarra aí, não tá sabendo, e na descrição eu botei vários links interessantes aí de itens de titânio e aço inox que podem dar aquele upgrade maneiro na tua guitarra. Vamos pro próximo aqui que é o meu sócio Thiago Werneck, e eu já vi que ele botou dois comentários aqui, ele falou que é de São Paulo e ele, sobre o mesmo vídeo, né, dos upgrades pra guitarra, dicas muito boas, não conhecia peças feitas em titânio, obrigado por compartilhar essas informações. maneiro, cara, é isso que eu tava buscando, porque é um pouco difundido, não tem muita gente que sabe, tem gente que sofre com oxidação em ponte, em parafusos, etc. Mil vezes as da guitarra que fazem diferença às vezes até no teu som, né, você bota de titânio, pô, o bagulho muda muito da coisa. Enfim, vamos pro próximo, valeu aí o Thiago, que ele botou mais um, uma sugestão, podia fazer uma live com o Alex Machado. Vocês compartilhavam muitas informações muito relevantes na mesma época. O Alex é mais antigo do que eu, cara. O Alex Machado é uma referência que eu tive quando eu ia começar a fazer vídeo, uma grande referência, inclusive, mas não de fazer vídeo de pedaleiro nem nada, porque eu vendia, revendi, assim, guitarra, pedais, etc. Eu pegava no bom negócio, no balcão, etc. Que hoje é o LX e no Mercado Livre também. Aí eu ficava garimpando oportunidades ali e comprava, dava uma melhoria, fazia uma regulagem, dava uma limpeza geral, etc. Na guitarra, por exemplo. E botava um valor em cima, um lucro justo, que assim, eu comprava esse mouse aqui por 1, mas eu sei que ele vale 5. Aí eu dava um tapa, limpava ele todo, deixava ele filézão, na moral, funcionando e vendia ele por 3. 3,5, não por 5. Botava ele ali, porque aí eu conseguia um lucro bom e vendia rápido. E aí eu queria fazer um canal pra poder mostrar esses itens que eu pegava pra poder fazer revenda e fazer reviews também. E o Alex era um cara que eu já assistia os conteúdos dele e ele sempre foi, ele era, naquela ocasião, uma referência pra mim de produção bem feita de vídeo no YouTube do mundo da guitarra. Pra mim, naquela ocasião, assim, sem ser um megastar. Tipo, o Ozielzinho sempre fez bons vídeos. O Ozielzinho eu assistia desde antes de ter o YouTube existido. Ele tinha um site lá e eu já via o Ozielzinho com cabelo curto e tal, tocando na Calibanes branca. E aí ele fazia os vídeos dele com uma qualidade muito bacana, muito aceitável, com boa qualidade e uma edição interessante pra época e uma oratória sempre impecável, etc. E eu me mirava nele, mas eu queria fazer outra coisa. Só que no primeiro review que eu fiz, meu amigo, eu percebi que não sirvo pra fazer review, não gosto disso, não quero fazer. E aí eu fui bandeando pra isso, fui começando a mostrar as coisas que eu usava pra tocar e tocando uns negócios, etc. E aí o canal foi ficando meio que parecido com o que ele já tinha feito, só que com a minha abordagem, né? Mas a gente, assim, concorda muito com muita coisa, discorda muito com muita coisa, mas sempre com muito respeito. E isso, cara, seria maneiro, mas assim, eu acho que talvez não faça sentido pra ele, porque o canal dele tá muito maior que o meu. A gente fazia mais esses conteúdos aí interagindo quando ele tinha um canal com uma quantidade de inscritos mais parecida com o meu. Hoje em dia eu tenho 1.500, ele tem 40 mil. Não sei se faz, assim, tem que falar isso pra ele lá. Se ele quiser fazer, eu vou estar sempre pronto pra participar no canal dele ou pra ele participar no meu. O meu canal vai monetizar agora e eu vou poder fazer aquele seja membro. Eu tô pensando muito em fazer isso, ô Thiago. Bota aí um comentário que você acha quando você vê esse vídeo, se você acha que isso é valido. E aí no seja membro eu pretendo fazer alguma coisa lá que, alguma tier list lá de valores, né? Onde, sei lá, um primeiro valor seja pra dar um suporte, só uma ajuda, uma moral, um valor bem baixinho e um valor já um pouquinho mais alto do que esse pra poder fazer um grupo de Telegram, WhatsApp comigo, a gente trocar ideia e vocês darem sugestão de vídeos, etc. E um valor um pouquinho mais alto que aí é uma turma que vai ser mais VIP pra tá comigo que vai, sei lá, participar de lives. A gente vai fazer uma live fechada pra trocar ideia que depois vai virar corte pra botar no canal, saca? Conforme a gente for debatendo sobre assuntos, etc. Acho que pode ser uma parada interessante de se fazer aí você bota aí uma sugestão. E com certeza sempre eu vou ter o maior prazer de conversar com o Alex, porque ele é um cara muito bacana de conversar sobre esses sons de guitarra, sobre essas paradas e até sobre coisas da vida. Ele é um cara muito maneiro, muito legal. Valeu aí, Thiago, tamo junto, abraço. Bom, ele falando aqui sobre os pequeninos pra guitarra, falou que ficou legal o mini bunnies. Pô, maneiro. Essa gente tá bem maneira mesmo. E muito boa de tocar, tô curtindo muito essa guitarra, muito brava mesmo. Valeu, é o Thiago Verne aqui, tamo junto. Grande abraço meu parceiro. Vamos ver o próximo aqui. É ele também. É meu sócio, eu tô falando pra vocês, cara. Ninguém vai conseguir tirar essa bandeirinha aqui dele, não. Vamos lá. Primeiro vídeo de 2004. Foi ele falando aqui sobre o vídeo que eu falei que comprei o Tank G, né? Antes do Tank G chegar. Ainda considero a GT100 excelente. Muitas possibilidades de timbres e uma boa controlabilidade dos foot switches. Particularmente, não sinto tanta falta, tanta necessidade de IR. Talvez por estar na casa dos 40 anos. Consigo me virar com pedaleira antiga de forma tranquila. Geração atual, pelo que percebo nos grupos de equipamentos, tem muita dificuldade em timbrar, barra preguiça. Mas, cara, o impulso e responsa não resolve isso. Se o teu timbre é ruim, vai ser um som ruim na caixa boa. Tá ligado? É tipo você botar um cara fazendo um som muito escroto com a caixa Marshall 4 de 12 em 1960. O IR não muda isso, saca? Você precisa escolher. A coisa do IR é você escolhe lá um IR que seja condizente com o amplificador que você tá usando. Esse é o segredo. Você tá usando um Fender, por exemplo, um Twin. Twin não, vai. Um Deluxe. Deluxe é o falante 1 de 12. E aqueles falantes da Fender Jensen e não sei o quê. Você escolhe um IR daquilo que seja mais condizente. Bota o amplificador lá, tipo, o cabeçote, o amplificador desse Fender Deluxe. Bota o impulso responsa condizente com ele até você encontrar. Vai tocando. Até você encontrar o que tá com a microfonação mais adequada pro que você gosta e depois você vai botando a perfumaria em volta. É isso. Não tem mistério em relação a isso. É por isso que eu também tiro um som com uma pedaleira antiga, porque a simulação de cabinet já era muito boa e não tem muito segredo. Você bota lá, por exemplo, na GT-100 um Fender Twin com um speaker dele original e já é o falante, a caixa de som adequada pro Twin que a voz botou e já funciona. Não tem muito que ficar fazendo muita perfumaria muito frufru em cima daquilo. Já funciona. Mas a galera de hoje em dia tem uns pensamentos, parece que o impulso e a resposta resolve tudo isso. Não é real. Não é verdade. Pra tocar ao vivo, principalmente, não faz muita diferença, não. Enfim, mais um abraço pro Thiago Werner que já tá sendo abraçado pra caramba. Vamos ver aqui o próximo. Mais um vídeo sobre os upgrades aqui. É o Wagner Ribeiro novamente, aquele meu parceiro que eu falei que mora na Irlanda e toca um som parecido com o do The Cure. Sempre agregando e fortalecendo a galera. Parabéns, mano. Você faz a diferença. Abração. Pô, bacana, mano. Vou botar mais um comentário pra ele saber aqui. Esse cara aqui é muito gente fina. É um cara muito talentoso, muito criativo também. Merece todo o sucesso do mundo. Grande abraço, Wagner. Tamo junto. Vamos pro próximo aqui, então. Marcos Costa MN8GG. Também nesse vídeo aqui de upgrade pra guitarra. Eu coloquei parafusos inox no escuro da minha extrato. Resolvi o problema da ferrugem. Cara, eu comprei pelo Mercado Livre um kit desses parafusos que supostamente de inox, botei na gem, eles estão oxidando. Ou seja, o vendedor me enganou. É difícil isso. Provavelmente eu vou comprar um pacote de cem parafusos inox de escudo no Aliexpress, que aí eu sei que pelo menos vai vir. Só que o ruim é que eu não preciso de cem. Eu preciso, sei lá, vamos botar uns onze ali na gem, mas uns onze na extrato. Vai ficar aí uma cacetada de parafusos aí sobrando, sobressalmente. É osso. Abraço pro Marcos Costa. Tamo junto. Vamos pro próximo aqui, que é o Wagner Ribeiro. Também falando aqui, segredos para um bom som de guitarra. A gente se conheceu nessa época da Tajima que você falou e até hoje eu não aprendi a tocar absolutamente nada. Mas viagem nas minhas formas tortas de criar meu som zoado. Dicas da hora, meu irmão. O canal tá bacanudo. Parabéns, grande abraço. Cara, você não toca mal, não tem esse papo de não toca nada. Você sabe fazer e faz, cara. Tem bons instrumentos, tem boas ideias, faz gravações, suas músicas são boas. Você é extremamente competente no que você faz. Pra mim isso conta muito, muito mesmo, cara. Você precisa se dar mais valor, porque você tem muito valor, irmão. De verdade. Acredite nisso. Não tô de brincadeira, não. É isso aí. Grande abraço pro Wagner. Tamo junto. Vou responder aqui em texto pra ele saber. Milton Alberto. Aqui, como importar o M-Vibe Tank G com preço mais barato possível? É, eu troquei, eu atualizei os links desse desse vídeo. Tá atualizado pra quem tá vendo. Tem gente comprando. Pô, só hoje eu acho que pelo que eu vi ali, três pessoas compraram o Tank G com esses links meus que eu boto aí. Pra vocês verem como é que tá, assim. E assim, tem um link que eu consigo saber quantos compraram, tem um link que eu não consigo saber quantos compraram. Então, tem muita gente que tá comprando no outro link que eu não consigo saber. Aí é, pô, maneiro. Que bom que tá ajudando a galera aí, pelo menos. Que eu fico sabendo pra rapaziada meus amigos no grupo do... com o Vibe Tank G, etc. Eu não sou de grupo de Facebook, WhatsApp, essas coisas. Uma galera falando de mim, compartilhando meu vídeo. Maneiro. Bom saber. Abraço pra rapaziada que tá nesses grupos aí, compartilhando meus vídeos e conseguindo comprar o Tank G com bom preço. Vamos pro próximo. Edson Guita, 6178. Falando aqui também sobre o vídeo aqui do Tony Hunt. Márcia, seguia desde a voz GT10. Posso usar na minha ME90? Ela tem três slots pra IR. Pode, irmão? Tranquilo, suave. Lógico que pode. Vou até botar aqui por escrito. Valeu aí ao Edson Guita. Grande abraço pra ele e vamos pro próximo. Rodrigo Sacramento novamente aí. No vídeo do unboxing, primeiras impressões do Tank G. Finalmente a criança apareceu. Meu jurídico me proibiu de comentar sobre as chapeletas. Cara, não tem nome melhor pra chamar aquele troço que bota no foot do que chapeletas. Não existe. O nome é chapeletas. Acabou. Mas é um nome pitorístico, né? A galera acha engraçada a quinta série. Vamos pro próximo. O próximo é o Daniel por Deus. Grande parceiro. Já tá aí no canal há muito tempo aí, comentando sempre. Vamos lá. Sobre aqui o vídeo do unboxing do Tank G. Só uma observação na atualização. Vi o vídeo falando mal desse cabo. Usei um da Samsung e dava pau na hora que o Tank G reiniciava. Só foi pro original que aí rolou tranquilamente. Outro detalhe. Após atualizar, vai no app MFX e reseta os ERs e patches. Foi o que eu fiz. Esse lança de alguns caras superestimando os ERs é porque vendem pacotes. Aí vende o peixe deles, exagerando e fazendo o pessoal novato cair no papo. Ah, isso é fato. Ah, isso aí é total, real. Total. Eu até hoje, eu já admito fazer um pack de presets e vender. Mas pack de ER não tem condição. Aí é demais pra mim. E eu fiz isso aqui. Realmente, você atualiza, ele some todos os presets. Eu passei por tudo isso. Aí eu fiquei chateado e tentando voltar, não consegui. Aí eu botei o aplicativo e resetei pelo aplicativo. Aí ele volta tudo. Muito maneiro. Valeu aí pro Daniel por Deus. Estamos juntos. Obrigado aí pelo suporte. E continue por aí. Brigadão. Vamos pro próximo. Wagner Ribeiro aqui no vídeo do Build Your Own Distortion ou Cushable Element. Rapaz, não foi uma clareada nas ideias. Foi uma explosão de super nova esse vídeo. Há muito tempo que eu queria um lance desses pra fazer meu trampo e já deixar o som redondo sem precisar carregar tudo na DAW. Valeuzaço meu irmão, abração. Mano, o lance todo é o seguinte. O Element, por exemplo. Vou falar do Element. O Build Your Own Distortion eu não uso. O Element, você abre ele e abre os teus plugins nele e monta um ambiente ali como se fosse um pedalboard. E você salva o preset. Ele é muito útil pra você montar esse preset já, deixar ele salvo. E quando você abrir o Reaper pra gravar, você abre o Element e aí puxa o preset e ele já carrega tudo. Você não tem que falar, bota um, põe o outro e depois vai, timbra, não sei o que. Já fica timbrado, entendeu? Então, o melhor segredo é esse daí, cara. Porque esse esquema dos plugins é muito bom. E eu lancei um vídeo recentemente, Wagner, de um plugin chamado Tonocracy. Ele lê esses amps aí do Neural Amp Modeler e tem os efeitos já dentro dele. Eu recomendo você dar uma olhada nesse, hein? Tu vai curtir muito. Bom, vamos pro próximo. Próximo. Heitor Luiz Linari Neto 6172. É... Como importar aqui? É um vídeo de importar o Tanque G com preço barato. Olha o que ele falou aqui. Vou tentar. Será que tenha conseguido, irmão? O preço tava bom. E nessa ocasião aí tava valendo bem a pena. Vamos pro próximo. Marcos Costa MN8GG. Unboxing e primeiras impressões do Tanque G. Acho que isso da ordem dos efeitos deve ser corrigido com o tempo, já que no aplicativo dá pra mudar a ordem, porém o som não muda. Veremos nas próximas atividades. No aplicativo não dá pra mudar a ordem, não. Dá nada, pô. E nem no aplicativo de celular. No MFX de celular, cara, não dá pra mudar a ordem, não. Eu não vi isso, não, mano. Ele tá lá, todos eles, os efeitinhos e tal, mas tu não consegue mudar a ordem, não. E eu acho que isso não tem nem muito como, mano. Tu abre o Tanque G, tu vê os meus bagulhos lá. Tem cada setor que tá no seu quadrado. Acho que não dá, não, mano. Mas sei lá, o bagulho é digital? Vai que? Tomara que dê, porque realmente o IR depois do amp, antes do chorus delay reverb, fica muito melhor o som. Bom, vamos pro próximo. MMA Submission Source. Ele riu quando escutou Chapeleta. É, o fato de ser bilingüe é bom que tu entende quais são as questões do português, quando a gente fala um negócio engraçado no português. É, mas é isso. Aquilo ali não tem como não ser Chapeleta. Vamos pro próximo. Wilson Toyo, meu parceiro. Tô devendo uma visita no estúdio dele, Master Tony. Muito bom, quero ver os vídeos de você usando e mostrando os timbres. Abraço. Já mostrei vários aí, já arranjei até briga com os outros aí que não aceitam aí, que não tem a capacidade de timbrar o equipamento. Aí fica botando a culpa em mim. Eu que tô errado. Como disse, eu vi um cara botando um comentário aí. Pô, eu sou crucificado por conseguir fazer um som bom com os equipamentos que passam na minha mão. Posso não tocar bem, mas o som bom eu faço. Valeu Toyo, tamo junto, abração, irmão. Vamos pro próximo. Até que enfim chegou o Tanque G. Juliano Ferrati. Valeu, meu irmão. Tamo junto, é isso. Itamar Galvão, 1928, no vídeo aqui do Pedalbord com o Nan. Mais um inscrito. Show de bola seus conteúdos. Valeu Itamar, tamo juntão. Te agradeço demais aí pelas palavras. Vamos pro próximo. Ricardo Pardal, lendado da guitarra nacional. Lenda, Ricardo Pardal lendado. Toca muito, toca fino. Já passou por aqui, já falei dele, já descrevi quem ele é. Um dos melhores guitarristas que tem aí no Rio de Janeiro, no Brasil. Toca o fino. Procura ele no Instagram, vocês vão ver. YouTube também. Dá uma olhada no canal dele aqui, vocês tão vendo? Ricardo Pardal 3389. Tá com o arroba dele aí na busca e pode se inscrever lá. Fala que veio pelo Paulinho, que ele vai ficar alegre. No vídeo aqui, como evitar o desgaste dos trastes da sua guitarra ou violão. Sempre ajudando. Obrigado, meu irmão. Fique com Deus. É isso, cara. Como eu já falei, a questão disso aqui é corda suja. Porque traste não amassa. Ah, eu toco forte e aperto e meu traste amassa. Não amassa. Ele corrói porque a corda fica áspera. Não pode deixar ficar áspera. Eu limpo minhas cordas. Falei isso no vídeo. Eu uso outras coisas. O pano seco, não sei o que. Mas quando ela começa a escurecer assim que eu percebo que ela vai começar a ficar áspera. Eu passo esse limpador de metal fino aqui. Que limpa anéis, correntes, pulseiras, essas coisas. Para limpar as cordas. Aí ele tira toda essa aspereza e a corda ainda ganha um pequeno brilho. Ela fica tipo um cinza brilhante. Não fica prateada como ela é no primeiro momento. Assim ela ganha uma sobrevida. Não melhora timbre, não piora timbre. Ela continua igual para o meu uso, meu ouvido. Mas essa aspereza que corrói o traste não fica. Eu tenho guitarra ali que só comigo a guitarra tem 8, 9 anos. E o traste está lisinho, direitinho. Vamos para o próximo? Vou começar a fazer isso. Valeu pela dica. É sobre o descarte dos trastes da guitarra ou violão. Valeu aí ouvir a TN. Tamo junto. Espero ter te ajudado. Vamos para o próximo aqui. Como tocar guitarra com plugins. Precisa de que? Respondendo comentários. É o CTI 4. Danny Greenwood 2380. Parabéns. Vídeo 10, conteúdo top. Dicas e toques demais. Galera das cordas se ajuda e forma uma comunidade elevando o nível. Valeu pela iniciativa. Pô, meu irmão. É isso que eu tento fazer há um tempo aí. E aí, assim, a gente faz um vídeo. Vou ter que ficar desabafando isso o tempo todo. A gente faz um vídeo todo respeitoso com um cara que faz uma crítica descabida sobre um bagulho que não faz sentido a crítica dele. Daí eu estou sendo desunido. Eu sou desunido porque eu fiz uma crítica sobre o que ele falou respeitando ele. Mas ele pode ficar me atacando. Pô, eu recebi um print surreal. O maluco faz uma live e bota meu nome. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Danny Greenwood. Gente, tamo junto. Eu abri teu canal aqui. É... Lá é ele. Deixei aberto aqui na outra aba. Vou dar uma olhada lá. Tá com cara de que tem conteúdo lá. Tamo junto. É isso. Vamos pro próximo. Aqui no unboxing do Tanque G. E eu dei minhas opiniões sobre o Tanque G ali nesse unboxing, né? Edmar de Oliveira. Amigo, você só falou o que eu concordo e penso. Que isso. Parabéns. Abraço. Pô, mano. Fico felizão de saber disso. A gente busca aqui uma coerência e acaba com a galera tranquila, gente fina com a aba concordando, né? É isso. Tamo junto aí. Abração ao Edmar Oliveira. Vamos pro próximo aqui. Zaca. Com o Zaca. Vou acabar esse vídeo aqui com o Zaca. É... Sobre o traste não amassa, pra você evitar o desgaste das peças da tua guitarra, etc. Cara, achei muito massa a tua abordagem nesse vídeo. O lance é esse mesmo. Deixar a guitarra em ordem e manter a qualidade dos componentes. Tem gente que simplesmente encosta o instrumento por dias, meses, anos e espera que ele mantenha a mesma performance. Não dá. Muito massa o vídeo. Abração, brother. É isso, mano. Assim, quando você encosta o instrumento, você tem que saber que você precisa botar ele em ordem de novo. Se você souber fazer, você faz. Você não pode sair tocando. E se você não souber fazer, você procura um profissional que saiba ou algum amigo seu que tenha mínimo conhecimento pra poder fazer. Isso é primário. No caso de você evitar o desgaste, como eu falei no meu vídeo, é mais a manutenção que você faz do dia a dia. Tipo assim, tu tocou a tua guitarra? Limpa as cordas. Limpa o corpo da guitarra pra evitar essa oxidação. Passa um paninho na ponte. Dá uma tirada ali. Limpa a corda por baixo. Quando você acabou de tocar toda vez, quando tu passa o pano por trás das cordas ali, você evita que aquela sujeira que fica, aquele sebo do dedo, endureça na corda. E aí se torna uma lima. Sabe? Pequenas manutenções que você vai fazendo, você vai mantendo o teu instrumento sempre em ordem. É isso. Tem rapaziada que não faz isso. Aí eles falam, não, porque eu toco com um cavalo. Acabo meu traste. Não dura dois anos. Porra, lógico que não vai durar no limpo a tua guitarra nunca. Quando eu olho uma guitarra aqui, eu olho pra escala da guitarra e ela tá com crosta de sujeira na escala. Tá só aquele buraquinho, aquele ovalzinho de onde o dedo encosta, mas tem crosta de sujeira encostado no traste assim, aquele limo verde, eu já sei que aquela corda daquela guitarra tá imunda e que provavelmente esses trastes não vão durar. E essa sujeira que fica na escala, que a galera gosta muito de falar que não tem nada a ver, que pode ficar, que não sei o que. Essa sujeira podre que fica na escala da guitarra dos outros aí, isso aí faz a corda oxidar mais rápido e quando ela oxida ela estraga teu traste. Isso aí, cara, deixa o instrumento escroto. Cara, eu pego qualquer guitarra minha ali, tu olha a escala dela, não tá suja. Primeiro porque eu não suo muito na mão, segundo que eu tô sempre limpando. Não posso deixar meu instrumento ficar escroto porque eu quero que ele dure bastante tempo. Bom, o vídeo foi esse aí, por hoje nós vamos ficando por aqui com o CTI12. Deixe comentários aqui nesse vídeo, dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Se tiver alguma pergunta sobre coisa que eu não fiz no vídeo, algum pedido, quer que eu faça algum conteúdo que você acha que eu consigo, bota aí o comentário. Aqui é o vídeo do comentário. O vídeo para botar comentário mais especial são esses de responder no comentário, o CTI. Então comente aí. Se chegou até aqui e não tá inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa aquele like maneiro, sempre me ajuda com a divulgação do vídeo. E fique de olho também sempre nos links que eu coloco. Na descrição sempre tem links muito especiais para você aproveitar promoções de coisas que eu uso por aqui. Sempre tem muita coisa bacana na descrição. Peço também para você prestar atenção aqui no Pix. Tem aqui o QR Code e aqui em cima tem a chave, né? Você pode mandar um donate aqui para dar um suporte para o canal. Esse pedal aqui, o Kaline View Sky, eu comprei com o donate da galera aí do Pix. Então só para vocês verem. O pessoal tá mandando e eu tô usando isso para destinar para trazer conteúdo aqui no canal que ajuda vocês, que entretém vocês de alguma forma. Então se quiser e puder me mandar, vou agradecer muito. Se não quiser ou não puder, tudo bem. Só se inscreve, compartilha, curte, comenta, essas coisas. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.